Boa tarde pessoal, hoje nós viemos gravar esse vídeo e não é uma receitinha. Nós viemos gravar esse vídeo aqui no hospital, minha mãe fez uma cirurgia de emergência hoje pela manhã, umas 7 horas da manhã, agora já são umas 5 e meia da tarde, ela ainda não se alimentou de nada, ainda hoje, e ela está aqui no soro, na veia, está um pouco pálida e é isso. Então meus amores, boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Deixa eu explicar um pouco pra vocês, eu tive que fazer essa cirurgia de emergência, pois é um médico que falou, quanto mais rápido fosse pra me fazer, melhor seria pessoal. Deixa eu explicar pra vocês, hoje eu fiz essa cirurgia pela manhã, já estou aqui nesse quarto, vou ter alta amanhã, pela manhã, tá tudo certo, já vou embora pessoal, estou usando a paradeira que eu não posso me levantar da cama pra nada, tá? Então vamos lá meus amores, que cirurgia foi essa? Pessoal, essa cirurgia, deixa eu dizer logo o que foi, né Sali? Sim! Gente, tava lá no preparo, né, me preparando pra cirurgia, teve um momento que elas colocaram, me entubaram, nossa gente, eu nunca tinha passado uma cirurgia, já tinha feito 2 cirurgias na minha vida, que foi de cesariana, e aí pessoal, eles botam um negócio verde aqui, e ali praticamente eu não vi mais nada pessoal, tipo assim, parece que a pessoa morre, eu não sei, a pessoa dorme, gente, eu dormi um sono tão profundo que eu não sonhei, pessoal, quando deu por mim, foi a anestesista, gritando assim meu nome, bem alto, né, gritando assim aí, ela disse, olha, a cirurgia já terminou, a cirurgia foi um sucesso, agora você vai ficar aqui um pouco, esperando até pra ir pro quarto, pessoal, aí 5, 5 minutos, ela tirou minha pressão pra verificar, desse hospital aqui, olha, está de parabéns, toda hora vem pessoas, é muito lindo, gostei muito de estar aqui, gente, quem é que gosta de estar em hospital? Mas foi, obrigada, eu fazia logo, que eu estava saindo porra no campo à barriga, e a doutora disse, não tem mais como, você tem que fazer isso, com urgência essa cirurgia, deixa eu explicar pra vocês, a cirurgia foi de que, né, Sarinha? Sim. As pessoas querem saber, Sarinha, tu quer, tu fala ou eu falo, Sarinha? Pode falar. Gente, quando eu respiro, dói aqui a cirurgia, eu não sei se pode mostrar, Sarinha, um pouco, não, né, Sarinha disse que não pode não, meus amores, porque ainda está muito inflamado, está, tipo, inchado, mas deixa eu falar pra vocês, eu fiz uma cirurgia de, essa cirurgia foi... Na vesícula. Na minha vesícula, ela não foi cortada, pessoal, ela foi a laser, aí eles colocam, tipo, os tubos, eu não vi a hora que eles colocaram esses tubos, amanhã que o médico vai, vem que eu vou perguntar se ele retirou a vesícula ou se ele só retirou os cálculos, eu não sei, mas era uma... Era uma cirurgia, pessoal, que eu estava com muito medo de fazer. Por que que eu estava falando que eu estava com muito medo de fazer essa cirurgia, pessoal? Por que? Eu sou uma pessoa muito medrosa, né? Aí eu estava com medo de, na hora deles me darem essa anestesia geral, né, e eu não voltar mais, tipo assim, dali eu não viver mais, entendeu? Eu estava com muito medo, disse, eu já queria, assim, Eu digo, meu Deus, eu vou deixar essa cirurgia só pra... Porque no meus planos eu queria deixar ela pra junho, pra janeiro. Mas aí, como ela disse que era com urgência, que tinha que fazer logo, então eu fiz, meus amores. Então, resumindo, estou aqui me recuperando. Quando ela disse isso, Olha, você pode acordar que a cirurgia já acabou e foi um sucesso. Eu chorei, que aí eu disse assim, meu Deus, eu agradeci a Deus e disse, Eu estou viva, eu estou viva. Então, aquilo pra mim foi maravilhoso. E ali eu fiquei orando e pensamento, e louvando o Senhor, e agradecendo, né, meus amores? Porque tudo a gente tem que agradecer ao nosso Deus. Desculpa eu ter me emocionado, tá, meus amores? Que esse ano já aconteceu tanta coisa, um dia eu ainda vou fazer, né, Sarinha? Um vídeo do resumo do ano. Muitas coisas, tipo, em janeiro, fevereiro do outro ano, né, Sarinha? Quem sabe esse vídeo não sai. Pra vocês terem noção de tanta coisa que a gente já passou nesse ano. Mas tudo na presença do Senhor e o nosso Deus afio é maravilhoso. E permitiu, e Deus sempre esteve conosco, né, Sarinha? Sim. Então, pessoal, é isso. Eu estava com medo dessa cirurgia, mas graças a Deus, para a mãe e glória do Senhor. A cirurgia foi um sucesso, já passou. Agora é só se recuperar em casa. E a recuperação dessa cirurgia é rápida, graças a Deus. Isso mesmo, pessoal. O médico falou que em 15 dias eu já posso voltar... Pra academia, já pode fazer tudo como se nada tivesse acontecido. Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. Eu vim gravar esse vídeo porque eu gosto de mostrar os momentos da minha vida com todos vocês. E fazia muitos anos que eu não fazia cirurgia. Pessoal, vocês não tem noção. A última cirurgia que eu fiz tem a idade da Sarinha, praticamente. Então, vou deixar a nuvaca aí pra vocês. Né, Sarinha? Não é isso, meus amores. Mas eu disse assim... Esse barulho foi só o pé dela. Esse barulho é aqui, ó. Quer mostrar, Sarinha? Não, não. Foi os pés, ó. Foi os pés. Tá bom, mamãe. Uau. Eu até me alfaceu assim, que eu ia falar. Não lembro mais. Ah! Eu disse que eu tava com medo de fazer a cirurgia, mas eu coloquei na mão de Deus. Eu disse, Senhor, tá nas tuas mãos minha vida, né? Porque o nosso Deus é o dono da vida. É Ele que dá, Ele que tira, né? E tudo só acontece na permissão do nosso Deus, né, meus amores? Então, a gente tem que botar a nossa fé em prática. Então, pra vocês terem noção, foi uns exames de rotina que eu tava fazendo. E aí, eu me debarei com essa doutora que me falou lá umas coisas pra me acordar pra realidade. Então, eu falei com ela uns 15 dias atrás. E nisso, eu já vim correndo pra resolver logo. Que vocês sabem, né? Que quando a cirurgia tem que fazer exame, né? Pra ver como tá o coração, como tá as coisas do sangue, né? E a ultrassom abdominal total, pessoal. Aqui eu tô no soro, elas botaram isso. E aqui tem minha identificação. E aqui tá botou... Elas botaram esse que é com risco de queda. Então, é isso, meus amores. Desculpa se esse vídeo tá longo, Sarinha, ficar longo. Acho que tá no tempo normal. Então, resumindo, meus amores. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência de pedra na vesícula, tá, pessoal? Que depois eu posso até fazer um vídeo falando pra vocês como eu descobri os sintomas. Porque isso varia muito de pessoas pra pessoas, tá, pessoal? E também, o que que causa a pedra na vesícula das pessoas? Que às vezes muitas pessoas não sabem. Às vezes a pessoa tem pedra na vesícula e não sabem. E quando vai dar fé, já vira outra coisa. Então, isso foi uma das coisas que a Lado disse. Você não tira isso. Isso pode virar outra coisa dentro de você e pros outros órgãos. Porque ela é muito perto. A vesícula é muito perto do fígado. Da bile. Isso aqui tudo. Pessoal, de vez em quando eu faço assim, é porque... Tá ainda muito doido isso aqui, meu. Aí quando eu faço assim, a respiração, depois um pouco, sai a Sarinha pro sino. A noite aqui vai ser grande. Minha princesinha tá aqui com a mamãe. Chegou agora há pouco. Então, é isso, meus amores. A gente vai ficar no céu por aqui, né, Sarinha? Sim. Então, era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu compartilho com vocês momentos felizes, momentos tristes, momentos do que tá acontecendo. Viagens. Viagens. É, daqui um dia, né, Sarinha? Sim. Em nome de Jesus. Meus amores. Então, meus amores, como eu tava falando, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de saber o que foi que aconteceu comigo, mas... Já já eu volto com todo mundo com a mamãe, Sarinha. Já deu, sim. Fazendo nossos videozinhos diários. A cirurgia já foi um sucesso, já passou e agora é só se recuperar. Temos que agradecer a Deus. E todos vocês também que nos assistem, meus amores, diariamente. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Então, é isso. Aonde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor vem colocar a paz, o amor, a unir todos o coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.